MÁNICO NO RÁDIO Olá para todos, estamos de volta aqui no Pânico, o Samuel Carrasco é o nosso Robert George, Samuel tem 22 anos e tem como profissão radialista e ator, ou seja, tá perrado, tá lascado, é normal, né, tudo bem? Tudo certo e vocês? Você é de São Paulo, você mora em São Paulo, eu moro em São Paulo, sim, sim, eu sou de Mogi das Cruzes, mas tô morando aqui sozinho faz uns 3 anos já. E você faz, tá fazendo o que? Teatro? É, eu faço teatro, não, é, quase, e trabalho em TV também, faz 3 anos, aí por isso que eu tive que mudar pra cá. Você faz o que na TV? Sou produtor, sou produtor de, do programa do Ronivon, TV Gazeta, sim, meu bem, meu bem, sim, tudo seu, tudo nosso. Chiquérrimo. Sim. Seja bem-vindo, Samuel. Obrigado. Samuel Carrasco aqui no Pânico hoje. Yes. Sena News, voltando. Começando com notícia boa, que na Copa a FIFA liberou, depois da venda do Acarajé na Ponte Nova, a venda da tapioca e do bolo de rolo na Arena Pernambuco. O quê? O que, Sena? E o pessoal da FIFA liberou a tapioca e o bolo de rolo na Arena Pernambuco, depois da venda do Acarajé na Bahia. O quê? O bolo de rolo e a tapioca. O Sena? Sim. E que jogo da Copa você vai? Eu não sei, só sei, vou no Brasil e Sérvia, porque os brigados do Brasil estão disputados e esgotados. Que Brasil e Sérvia? É o amistoso pré-Copa. Ah, você não vai no Itaquerão? Infelizmente não dá, porque tá muito disputados ingressos da região, lá da Arena, lá do Corinthians. Tá, mas você vai com que camisa? Aí eu ia com a camisa do Brasil azul. Muito bem, Sena, o hino nacional brasileiro. Eu não lembro agora, mas eu vou almejar o pessoal do Princesa Solimões, que vão se mavarar e fazer um jogo histórico na Vila Belmiro. Vai, canta o hino. Vamos lá. A princesa do Solimões, dessas cores que traz emoções, na luta serenada vitória, vermelho e branco, no linho dos orações. Hoje é pouco cantar bem forte, o tubarão do norte mergulha pra vencer, na orgulha do restaurante, revela. Muito bem, Sena, encerra o jornal. Sena, Sena News. Palavras de otimismo com o bebê gigante. O líder está ostendo. Palavras de otimismo com o bebê gigante. Esse é o famoso 16 sonelais. Boa tarde pra todo mundo. Boa tarde. Estamos aí, bicho. Estamos aí, milhaça. Vamos lá. As pessoas tendem a criar regras para os outros e exceções para elas. É isso aí, bichão. Covo engravida. Covo engravida. Quem você confitou, covo engravida. Covo engravida. Fala, Emílio. Beleza? Beleza. Tranquilidade. Aquela cesta gostosa. Beleza, hein? Hoje vai ter muito chulape, né, rapazinhada? Hoje vai cair. Vai cair certo. Hoje tem chulape. Hoje é dia de cair certo, amigo. De dar um tiro na coruja. Também é. Otávio Mesquita. O Otávio Mesquita. Pissolato aqui, Emílio. Exatamente. Um ator maravilhoso. Diz que é uma delícia aí pra você. Marina Mântica, que tá tudo aí amanteigada. Ai, meu Deus. Aproveita, relaxa e goza, filha. Vai nessa. Pode aproveitar, relaxar e gozar. Tá, chegou. Ele chegou aquecido. Hoje eu vim todo sensual. Opa. Faz tempo, né, carinha? Por que não, rapazinho? Faz tempo o quê, meu? Nossa, é que me fala. Não, você que também. Você deve também estar numa alegria que só Deus sabe. Eu não. Eu tô na mesma tristeza que você. Você que me falou. É uma beleza. É uma fase muito boa. Ai, 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 gente. Muito triste. Garoto Xuxa. Você tá frio, né? Ebílio. Você sabe que o Eminem não sente-se frio, né, Emílio? Por que ele? O Eminem não sente-se frio. Porque ele é um rapper, mas tem outro rapper que sente. É o Fifty Cent. Chupa. É, vai, chupa. Fifty Cent, palhaço. Muito bem, queridos. Estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan. Nessa sexta-feira. E hoje temos dois convidados. O que é isso, hein? Dois convidados. Categoria, hein? De altíssima categoria aqui nesta programação. Temos um que dispensa apresentações. Tá aí com o seu programa há 30 anos. Ok, pessoal. Vai, ó. E temos também a presença do Kiko Pisolato. Boa, boa. Esse ator da TV Globo. Esse gatão aqui da TV Globo. Homem rústico. Homem rústico. Eu vim pra ver o Carioca de novo, né? Fiquei com saudade dele. É, tá vendo? O Kiko fez aquele... Ele pegou a... Suzana. Suzana Vieira. Pegou, pegou. Suzana Vieira rolou ali, né? Desde que passou a ficção. Claro, claro. Pô, mas Suzana Vieira não é todo dia que aparece. Não, posso falar. Se ela desce mole, você não ia? Pô, Suzana, tá quantos anos? 71. Posso falar? Se você chegar com 71, como ela chegou, maravilhosa, eu dou pra você. Lógico. Muito bem. Você pode fazer sua pergunta, arroba Programa Pânico. Manda aqui pro Bola. O Bola hoje tá aqui, né, Boleta? Estamos aqui, milhaça. O Bola vai mandar as perguntas. É isso aí. Ó, seguinte, eu queria fazer aqui, puxar o barco aqui, fazer a primeira pergunta. Você, otário mesquita. Ok, pessoal. É o seguinte, você depois de 14 anos e agora tá retornando ao SBT, o que que mudou? Eu tô retornando ou nós estamos retornando? Não, nós estamos retornando lá. O que mudou? O que mudou? Ah, pô, o que que mudou? Eu acho o seguinte, se você for computar que eu tô na televisão há 28 anos, fazendo a mesma coisa, no mesmo horário. Aliás, eu sou um dos poucos apresentadores que fazem a mesma coisa. Peraí, peraí. Tem eu também, que você tá esquecendo de mim. Não pode esquecer de mim. Você sabe o que você tem mais do que eu? É mais que se lascar. É mais é que fala assim. Eu sou muito empreendedor. Pergunta o que você tem mais do que eu. Não vou dizer, Otavinho. Mas então, voltando ao assunto, porque o Amorim sempre entra, ele toma uma mãozinha, então ele não tem que entrar. Então, é o seguinte, eu acho que metade da minha vida, 28 anos de televisão, metade foi na Band. Então, eu agradeço muito a Band. Minha relação com a Band é maravilhosa. O Johnny, a Cláudia, enfim, a família toda. Não tem problema nenhum. Eu saio de lá porque os interesses não se conectaram. E aí, eu fui, em 28 dias, eu fui pro SBT. No momento em que não se contrata ninguém, que foi em dezembro, eu acho que eu fui gênio, assim, fazendo uma autoanálise, eu fui o cara. Mas você encheu muito o saco do Silvio, Otavinho. Você foi no Jassa. Você foi lá puxar o sacão no aniversário. Ali que rolou. Você quer emprego, né, Otavio? Eu só falava isso. Eu frequento, gente, eu corto o cabelo desde 98 lá. Desde 89, porque eu sempre, então todo mês eu corto o cabelo. Claro que eu vou no horário, porque o Silvio tá lá, porque também eu vou lá bater papo com ele. Então, eu tenho uma relação com o Silvio confortável. Pô, você marca no cabeleireiro, puta intimidade. E lá cortar o cabelo. E eu fiquei esperando ele até a tarde. E você é vizinho dele. Você é vizinho, né? Engraçado que você é vizinho dele. É, a gente mora numa rua... Uma quadra. Eu não corto lá, não. Eu corto no Donizete. Donizete é uma bicha velha. Mas eu não me diga, ó, deixa claro. Atenção, celebridades. Nunca peçam emprego pro Silvio, que é a pior coisa que tem. Não é lá o caminho. Hoje o SBT tá super profissionalizado. Tem os diretores, tem todo mundo lá. Então, vamos pra lá que foi lá que eu fui. Quem manda é a Beirute. Olha, é, ela tem... Ela hoje tem um conselho, né? Ela que preside. E o meu nome passou pelo conselho. Fizemos estudos comerciais. Eu entrei numa posição de ser sócio no meu programa. Coisa que era o sonho da vida. O Ratinho faz isso. O Raul Gil. A Marília Gabriela. Todo mundo, pô. E o Porto... Não, o Porto Tio não. O Porto Tio tem salário. Mas é a melhor coisa do mundo. Porque você tira as despesas e divide o lucro. É mais ou menos o que você tem hoje lá na Band, né, Emílio? Eu não. Mais ou menos. Só os lucros. E eu na casa própria. Mas é isso aí. Só trabalhamos no azul. Então eu só tenho coisas boas da Band pra falar e agora no SBT tô hoje com o... Como você é liso, não, Mesquita? Você é... Você sabe que me admira. É o quiabo. É o quiabo. Você é a mandeiga. É a mandeiga. Ele vai passando. Ele é liso. Eu amo você. Eu amo você. Eu não tenho nada contra. Eu sei. Eu podia eu ter saído. Eu sei. A gente não se entendeu. Claro. Graças a saída da Band, hoje eu empatei com a Globonto. Sim, parada. Aí sim, hein? Então, Mami, fala uma coisa. Isso que a Globo fazendo chamada do Corujão, coisa que eu nunca vi. E sabendo disso, cara. Corujão, filmes clássicos. Mas deixa eu perguntar uma coisa. Chamada do Corujão. Deixa eu perguntar um negócio. O seu programa... O que você mudou? Nada. Eu não tô brincando. Eu mudei muita coisa. Na verdade, eu tenho que me reinventar. Sim, porque você tá há 30 anos. Então, eu tenho hoje, eu tenho a Tati Pilão, que eu acho que você conhece, que é uma blogueira, super gracinha, que cuida da parte mais social. Ô, a Pilão. É, maravilhosa, bacana. Maravilhosa. Eu tenho a Vanessa Rad, que é a minha repórter, a gente brinca de repórter gata, que é uma repórter super legal. Eu tenho o Alexandre Taleb, que cuida, tem um quadro de cuidados estéticos do homem. Porque a gente não tem nenhum programa que cuida, tem beleza estética feminina. Tem alguma beleza estética masculina? Você depila o saco? Ou é saco-aranha? Aparo os pelos do corpo. Você acha que homem que é homem, tem o saco-aranha? Tem o saco-aranha, você acha que é uma coisa do passado? Eu acho que é uma coisa meio ogro, né? Mas na nossa época de Bandeirantes e Carnaval do Rio, você era saco-aranha? Não, a gente era Otávio Hanna. Era que power. Era power. Não era melhor na esquita? Não, acho que não. Acho que o que acontece? O suor vai para os pelos, entendeu? Aí resseca. Isso é técnico. Não acontece sobre isso. Entendi. Aí fica aquele cheiro de pelos e burros. O cheiro característico. Não, mas... Cheiro do capeta. Não, é. É um gorrozol. Cheiro do demônio. Demônio, tá aqui. Ele olha pra mulher. Tua mulher tá mandando em você, mas que tá... Você tá apaixonado. Ele tá trouxa. Eu nunca vi você assim. Mas escuta. Você é o cara... Você é o cara... Esqueci já. Tanto tempo que eu esqueci. Você, você... Hoje em dia, você é um homem apaixonado. É isso aí. Pô, mas... Nunca pensei que uma Melissa ia caber no seu pé. Pressionante. Seu número. Não, eu sempre fui meio zoado, né? Você sabe, minha história é meio complicada. Eu não tive... Eu queria ter conhecido uma Melissa quando eu tinha, sei lá... 20 anos. Não, eu teria conhecido... Se eu conhecesse... Conhecer com 65, né? Não, eu tô... Eu tô... Pô, essa é sacanagem. Mas... Não, fala a verdade. Você tá apaixonado. Você é um cara apaixonado hoje. Totalmente apaixonado. Eu vejo lá você. Você acha que é fácil achar uma pessoa legal, bacana? Não, é difícil se apaixonar. É difícil. Os homens mais bacanas ou são gays, o que é legal, ou são casados, o que é legal. Os solteiros... Quem tá solteiro aqui? Você tá solteiro? Não, não, não. Gui Santana. Gui Santana. Tá contrário do sexo. Você tem que ter a opção. Eu tive diversas situações. Eu conheci a Melissa e me apaixonei em dois meses. Negócio maluco. O que é o que, claro? O que é galã? É isso mesmo, Kiko? Mas eu sou um galã amarrado, né? Já não posso fazer. E tem o corpo peludo. Eu tô muito peludo, muito peludo. Você não depila o saco. Não depila. É ótimo. Não, não depila nada. O cara é rústico, meu irmão. Falei pra você. Eu tenho uma história aí. Outro dia teve uma pesquisa no site ali do Caldeirão, que eu tô fazendo o salt boom, né? E aí eu apareço ali com o peito raspar e tal. Fizeram uma enquete dizendo se preferiam, né? Eu com pelo ou sem pelo. Mas eu tive que explicar que foi devido a um teste egométrico que a produção do programa exigiu. Aí o cara abriu três buracos. É, horroroso. Aí não dava, né, bicho? Aí eu tive que tirar. Mas não depilei. Mas na cera, não? Não, não, não. Só passei a maquininha. E agora já voltou ao estado natural, enfim. Eu fiz uma matéria sobre depilação masculina, sobre depilação, e fui saber como é que é. Cara, é muito... Vocês mulheres, vocês são heroínas, né? Você tá brincando. Dói demais, né? Não. Você já depilou a toba? A toba, graças a Deus. O corpo inteiro menos a toba. Eu já. Nossa, eu olhei no espelho quase que eu me como. Só no meio que realiza. Eu olhei no espelho. Sabe aquela baixada que você dá no espelho pra ver se você tem hemorroida? Você já passou por isso, né? O Carioca faz isso todo dia. Você dá uma baixada? Você tá de brincadeira, bicho. Deixa eu ver como é que tá a tominha. Eu vi aquela auréola... Nossa senhora. Você apaixonou pela própria... Pela própria... Pelo amoroso da Goiás. Quando eu tava assim, vai tomar naquele lugar, quase que eu fui. Muito bem. A gente fez uma matéria com você que foi muito bacana e você usa alguns recursos estéticos da sua face. Eu gostaria que você contasse o quanto que... Você tá falando de depilação. Quantas práticas você já fez? Eu fiz duas práticas. Aliás, eu fiz com a mesma cirurgia plástica que a Ana, a doutora Ana, Helena e o Léo. Santê. Que a Anitta fez. Que a Anitta fez. A Anitta. Você achou... Porra, sacanagem. Você ficou com a cara do Golias mesmo. Eu crudo. Eu crudo. Os caras me invadiram a casa do mexe que tinha. Não, mas é... Eu fiz duas cirurgias. A Anitta fez no mesmo cirurgião que você. Ela ficou com o nariz. O nariz ficou igual. Tá brincando. De vez em quando erra. Eu tinha uma puta napa, tá de brincadeira, pô. Era um negócio... Steve Martin. Aí eu fiz... E fiz botox também, que tá super bem. É, o cara não mexe... Não tem uma expressão. Não, eu fiz botox. Tem que fazer, não tem? Você deu uma puxada na pele, né? Eu puxei. Eu era gordinho, eu emagreci, então você ficou meio papudo, né? Então eu tive que te puxar a pele daqui a você que tá ouvindo. Ficou igual o tom. Ficou igual aquele cachorro, o Sharpay na orelha. Não, a pele que fica perto da orelha tem que ficar pra trás. Então eu faço barba atrás da orelha hoje. Entendi. Tem que puxar. A pele vem pra trás. Sim. Nasce o Mullets. Não, eu tava na academia fazendo barba atrás. O cara falou, o que é isso? Eu falei assim, onde eu te conto? O esteleta no pescoço. Agora não, agora não. Você sabe que a Marina Mantega comprou o pânico. Verdade. Ela é acionista. Copyright agora. Ela comprou uma cota. Então nós estamos vendendo cotas agora. Quanto custa? Não, não vou falar. Eu quero fazer permuta. Isso aí é assunto particular. Vamos fazer permuta. Então ela vai fazer uma pergunta agora, né? Marina Mantega. Ali, ó. É o microbole. Ó, foi. Kiko, o seu irmão mais novo... Ela tá interessada no tiro. Ela dá o tiro certo. Você acha que ela vai no veinho? Kiko, fica marcando e você sai com os dois e o pé quebrado aqui. Não, não. O seu irmão mais novo, ele luta MMA e aí ele montou uma academia rústica pra você quebrar o pé? É, foi de propósito. Ainda tô cobrando dele. Ele vai ter que me ressarcir. Mas brincadeiras, a parte. Um beijo pro meu irmão Otávio, um cara maravilhoso. É, Otávio, se eu chorar... Nome de viado. Nome de viado. Ó, é. Vou trazer ele aqui. Ele luta bem, ele luta bem. Mas é gay mesmo, não tem problema. Mas brincadeiras, a parte. Ele fez essa academia, enfim. Ele botou lá na praça, na frente da casa dos meus pais, uns pneus amarrados no lugar de saco de pancada, pedra. Ele pesou as pedras, escreveu o peso ali das pedras e tal. Puta Shrek. É, esquema academia Shrek, assim. E aí eu fui lá brincar, né? Achando que... Meninão, meninão. 18 anos. E aí subi na corda e acabei caindo e me dei mal, né? Você se deu mal agora também no negócio do Luciano Huck aí, né? Verdade. No mergulho lá. É, então, na verdade, as pessoas... A maioria achou que eu machuquei lá no saltibum, ou então andando de moto, né? Essas coisas que a gente normalmente teria até uma justificativa maior, né? Ficaria até feliz se tivesse sido lá, mas não foi. Ah, não foi lá. Não, não. Foi nessa aventura na academia. Foi na academia mesmo. Foi, foi. Agora, quantos metros você pulava lá? Lá no saltibum? É. Aí eu cheguei até os 10 metros. Você é louco. 6 metros é bastante, não é? A questão é que você chega... É muito, é muito. É muito, né? A questão é que você chega... Não é muito 6 metros. Não, não. 6 metros é a nossa escavadeira. É bastante, é bastante. É bastante. E a piscina tem 5 metros de profundidade. Então você chega no 10 metros... Vocês já repararam que os atletas profissionais jogam a toalhinha na água, né? É. Não parece viadagem, mas não é, porque aquilo provoca uma oscilação na água, então você enxerga onde está a água realmente. Se você olhar de cima, você vê o fundo da piscina... Ah, para você calcular o... Entendi. Então parece que tem 15 metros, entendeu? Porque são 5 metros de profundidade da piscina. Então é realmente assustador, assim. Foi um desafio. Mas eu não tenho... Quando você teve o convite, você falou eu vou, você ficou com a toalha na mão? Cara, eu fui achando que eu ia ganhar, assim. Eu lembro que eu falei para o Felipe Tito e tal, ele falou... Eu falei, cara, vou lá para ganhar, entendeu? Vou arrepiar, vou dar mortal isso, mortal aquilo. Aí cheguei a primeira vez os 10 metros e falei... Não vou ganhar, não. A questão é que também no primeiro dia de treino que a gente foi lá conhecer a plataforma, o Romulo, Romulo Neto, né? Filho do Romulo Arantes, saudoso Romulo Arantes. É, nadador, né? Nadador e tal. E, pô, moleque, assim, deu uma coisa, você passou da barreira dos 30, você já começa a pensar um pouquinho... O Tobago Otávio ali, você já fica... Aí, pô, Caio Castro, meninão, vinte e poucos anos, Felipe Tito, meninão, vinte e poucos... Eu tenho 34. Ah, nossa, que senhor, né? Não, não estou dizendo que vai mudando, né? É, não muda, muda. As suas histórias mudam, enfim. E aí, pô, o Romulo chegou no primeiro dia, tá vendo? No primeiro dia, nos sete e meio, já deu um mortal de costas. Eu falei, eu não vou conseguir competir com esse cara, entendeu? E se cair de cara, então... Pô, e dói, cara, dói. Eu já caí de três, pô. Fiquei todo ruxo. Eu caí de saco. Nós estamos fazendo agora o salto na escavadeira. Eu estou com a minha perigão. A escavadeira levanta e joga. E cai do jeito que der. E é seis metros. A Marina fez. Seis metros, mais ou menos. A gente tem que fazer a escavadeira ficar rodando. É alto pra caramba. Isso, soltar a qualquer momento. Isola, é. Isso, mas isso... Roda. Isso aí vai ser a próxima fase. Calma, calma. Que é a fase mais difícil. Essa é mais light. Vai ter a bola de ferro. A Marina Mântega foi lá toda gostosinha. A finuca foi de biquíni. Tá bem, tá bem. Tá bem. Tá bem. Marina Mântega de biquíni. De top left. Poucos viram. Poucos viram. Não, foi de maior. É, eu sei, eu sei. Foi toda senhora. Eu sei. Muito bem, Boleta. Tem pergunta aí, Boleta. Eu tenho pergunta pro Otávio. Eu queria saber que seu automobilismo pra você é um hobby. Porque você manda bem. Você vai lá, você corre, chega na frente e o diabo aquata. Mas não é tua profissão, né? Não, não. Na verdade é assim. No meu... E você corre faz tempo. No meu network. Gostou da... Network, network. 50% é televisão, sem dúvida alguma. 25% é automobilismo. Ou seja, eu corro, é o meu hobby, mas eu uso isso como um negócio. Então, isso é um faturamento. E 25% são projetos que eu faço, esse network meu, enfim, uma série de situações. Até criar enredos pra escola de samba corporativa, eu já criei. Em 2006, eu criei um enredo pra Grande Rio, chamado Alimentar o Corpo e a alma faz bem. E eu acabei comprando o enredo da Grande Rio e negociei com a Nestlé, que teve um enredo chamado Alimentar o Corpo e a alma faz bem. Então, eu faço esse tipo de coisa, de tudo um pouco, né? A gente vende de biscoito amanteigado até... Até enredo. Terepilação de bombom. Qualquer coisa. Entendeu? O Emílio sabe disso, né? Lógico. Já fizemos negócios juntos. Vários, vários. Nós lançamos o Kikus Marinho. Kikus Marinho. Kikus Marinho. Kikus Marinho, brincadeira. Você é o garoto propagando. E a época que você pegou uma escada e invadiu a rede Gróbulo de televisão? Como que foi isso? Sandy Júnior. Seriado de Sandy Júnior. Isso me soa... Como é que é? Familiar. Isso me soa familiar. Ah, eu acho o seguinte. Eu fiz na década de 90. Eu fazia muito essas invasões, né? Atrás do Silva, essas coisas todas. E uma das coisas que eu fiz, que foi até uma loucura, porque eu fui invadir a Globo, né? Como vocês fazem. E é muito legal, porque tudo que é proibido é mais gostoso, né? Sim. Mas eu queria entrar mesmo. Então, eu dei a volta na parte do fundo da cidade cenográfica, coloquei uma escada, subi no muro, pulei o muro com a câmera e entrei na cidade cenográfica. E quando eu tô lá no meio... Eu não lembro que novela que tava rodando. Mas eu tô lá no meio e não tinha ninguém, porque eu não tinha gravação naquele dia. Mas eu tava no meio da cidade cenográfica e eu olho no fundo, assim, vejo seguranças correndo em minha direção. O cara, falei pro câmera, meu, se eu consegue correr, então vamos correr e vamos fazer, porque ninguém vai bater na gente, né? Óbvio, né? A gente sabe que há um risco calculado. Sim. Então, vamos usar deste problema uma solução. Como vocês fazem, fazem muito bem. Então, começamos a correr e tal. Aí tinha uma casa maravilhosa, sabe? Que era uma casa que tinha que subir a escada. Falei, puta, vamos... Aí eu subi na escada e abri a porta pra entrar na casa. Só que eu esqueci que era cenográfica. Cenográfica. Quer dizer, eu abri a porta, caí de cinco metros e arrebentei lá embaixo. Aí os caras vêm de bater e me socorreram. Foi super legal. E na ocasião... E tomaram a fita. Pô, você acredita que não? E vou dizer mais. Era a Marluce, que era a diretora, a superintendora, que era a principal executiva naquela época. Na Marluce... Bom, mandaram... Fui lá pra enfermaria, fui bem tratado, me levaram fora, e aí recebi... Olha isso. Recebi flores da Marluce depois de duas semanas, saber se eu tava bem, etc, etc. Vamos me invadir lá, irmão. Vamos levar você lá, então, malandrão. A gente fica mais tranquilo. Semana que vem a gente ataca você lá. Eu não sei hoje como é que ele tá lá, mas naquela época ela foi muito gentil. Vamos botar a escada e invadir um seis. Saltar de paraquedas. E agora vai receber mais flores ainda. Agora você recebe mais flores. Que é o Floresbal. Floresbal. Nossa, minha irmã. O Floresbal não tá mais lá. Mas agora... Eu invadi o SBT de helicóptero. E você? É, eu fiz a mesma coisa no SBT. Eu cheguei com o helicóptero, desci no heliponto e fiz a mesma invasão. E foi muito bacana, porque aí os caras me pegaram e me colocaram pra fora. Mas é muito legal essa história de invadir. Eu gosto muito. Pena que agora já tem mais idade pra isso. Já tá com a toba depilada. Mas a Globo... A Globo... A Globo... Que revelação mais constrangedora. Ele tatuou em cima. Xaná embaixo do Tová. Xaná, Tová na Tobinha, né? O Daniel, é? Eu sou. Xaná, Tová. Eu tenho... Minha toba é em hebraico. Não é a toba. É vulgar. É aureola não. Ah, bonito. Como é que tá? Mas agora acho que a Globo não trata mais bem. Porque a Globo agora tá vivendo um problema de audiência, né? Posso falar? É geral, é geral. Eu acho que é uma crise de... Não é a Globo. Eu acho que a televisão tá passando por um momento complicado. Ah, a internet hoje... Meu maior concorrente não é o travesseiro. É o travesseiro, sim, porque o meu programa entra homem e meia, doza, mas... Instagram. Mas é a internet. O cara que tá... Tanto é que eu tenho na net que faz um quadro de internet no meu programa. Então, eu acho que a gente tem esse problema. Eu lembro quando eu acordava as pessoas no Gugu, no Bom Dia Legal, pô, dava 27 mil. Aquilo era uma porrada de audiência. Eu não tinha a tal do computadores, né? Eu adoraria acordar você. Já pensou te acordando? É uma delícia. O Kiko ia amar. Eu acordei um cara, eu não vou falar, um amigo nosso, ator. Eu cheguei pra mulher dele e falei assim, olha, eu vou acordar o fulano de tal. Ela falou, tudo bem, então a senhora tem um problema. Meu marido enorme, pelado. Pô, pelo amor de Deus. Põe uma cueca nele. Legal. Deixa comigo. Eu não vou falar o nome porque o cara tá por aí. Aí eu entrei lá na casa e demorava meia hora pra acordar o cara. Nessa eu ficava mostrando a casa e a audiência subindo. Quando você acorda, acabou. Acordou, tchau. Obrigado, tchau. Chego assim, eu entro no quarto. Aí, Gugu. Entrei no quarto, puxei a coberta. Meu amigo. Eu vi uma garrafa de tubaína. Eu nunca vi uma gérbera daquela. Era uma mistura da do Emílio, que uma vez eu vi. Porra? Não, é o Emílio, foi pra deixar eu ir uma vez, eu fui dar uma bizoiada lá. Não, mas agora eu fiz a fimosa. Perdeu o meio. Perdeu cinco centímetros. Era aquele bilau real, né? Que vem, vem, vem. Em cima é uma coroa que parece um... Até hoje eu sonho com isso. É cogumelo do sol. Tudo bem, hein? Cogumelo do sol. Era cogumelo do sol. Até hoje eu sonho. Era meio ninja. Negócio meio... Sabe? Meio... Era um totem, né? Bonito. Era um totem. E aí, fala. O que que é? Eu queria saber do Kiko também, já que a gente tá falando de audiência. Se os atores têm essa preocupação. Se rola esse assunto também lá. Ou se isso cabe só à direção. É, eu acho que não tem essa preocupação. Mas a gente tem a consciência, logicamente, né? Vocês falaram da internet. Isso é, né? É um fato óbvio. Além da questão das TVs a cabo, né? Você tem muita opção hoje em dia. Então a gente não vai mais ver uma novela fazendo 75 pontos de audiência como antigamente, né? Isso não vai acontecer, né? Nem o jogo do Corinthians dá isso, né? Porque você tem várias emissoras transmitindo, né? Essa exclusividade fez com que... A falta de exclusividade fez com que a audiência fosse diluída. Mas a gente sabe. Mas existe uma preocupação hoje dentro da Globo. E os artistas conversam. Tem um movimento. O Fagundes tá, de certa forma, liderando, né? O nosso saudoso Zé Vilker também tava participando. Que é em questão da qualidade do produto, né? Eu acho que essa é uma questão que tem que ser levada em consideração, além da audiência, né? Mas a qualidade não tá ligada à audiência? Você acha que não? Por exemplo, essa novela aí que parece... Essa novela bem avulsa aí. Eu nem sei. Pedacinho de chão. Pedacinho de chão. É, essa novela aí que... Muito colorida. É avulsa demais. Vocês não acham muito avulsa? É Castelo Ratingu. Eu acho que ela vai... Ela inova em todos os aspectos ao mesmo tempo. Eu acho que ela poderia ter preservado em algum momento um pouco da linguagem... Olha, pra gente não ficar viajando muito no tema, assim, eu gosto da novela. Eu acompanho a preparação há bastante tempo. Eu lembro que na época dos ensaios eu conversei muito com o Bruno Fagundes. Enfim, eles ensaiaram, se prepararam. Mas é lógico que é um tiro no escuro, né? Assim, é uma tentativa muito diferente do que é a usual. Embora a história seja a convencional, né? Então, assim, eu acho que também a gente tem que tomar um pouco de cuidado, né? Porque é a mesma historinha de sempre, do mocinho, da mocinha. Enfim, é uma novela que já foi feita. É um remake, né? E aí eles colocam aquela linguagem completamente lúdica e tal. O que me incomoda na novela, aí eu vou até me complicar um pouco falando isso, mas é uma falta de unidade, de linguagem, de atuação mesmo, assim. Porque você tem personagens, por exemplo, o Fagundes, né? O Stênio fazendo... Eu vou fazer, né? Vou comprar, não sei o quê. E aí você tem, de repente, atores fazendo uma linguagem extremamente naturalista. Fica disperso. Então, isso me incomoda. Assim, gente fazendo novela, como se estivesse fazendo novela das oito. E o Jouto fazendo a voz e tal. Então, eu acho que não é... É incompatível. É incompatível, assim, não embarcaram todos de cabeça no projeto. Mas eu acho a ideia em si maravilhosa. Eu acho que a gente tem que arriscar... A gente tem mania de subestimar o público, achando que ele não vai gostar, enfim. Mas não tá gostando. Não tá gostando, mas a gente tem que começar a oferecer coisas diferentes. E educar mesmo, é isso. A cultura, ela vem através da educação, aos poucos. Não adianta eu querer colocar, enfim, né? Uma filosofia direto, incutir isso na cabeça das pessoas. Eu preciso, aos poucos, provocar o pensamento, né? Tem que ser uma alimentação feita diariamente, né? E eu acho que foi, talvez, demais pra um primeiro momento. Lembra do Hoje é Dia de Maria, também? Que era da... Ó, aquilo foi um sucesso. Então, é... Arriscaram e... Arriscaram e deu certo, né? Bang, 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 deu errado, né? Bang, bang, deu errado. Então, assim, eu acho que através da tentativa e erro, uma hora eles vão conseguir. Mas eu acho válida demais essa iniciativa da Globo de propor coisas diferentes. Mesmo essa novela da Sete Nova, vocês já deram uma olhadinha nela? Era São Brasil? Eu já. Cara, tem uma linguagem muito bacana, dinâmica, de clipe. Tá legal. Parece um pouco internet, né? Então, assim, é isso. É tentando e vai acertar, vai errar. Mas a novela das oito não tá legal e a novela das seis pra mim também não tá legal. É, eles... Eu assisto todo. Falou ela aqui na música de novela. Sabe tudo. Sabe tudo de novela é mais um pouco. Eu vou tocar uma música agora, daqui a pouquinho a gente volta. Aê, pessoal! Eu vou tocar aqui o que tiver, a Vici. Hey, brother! Essa música toca pra caramba. Conhece? Ah, eu gosto. Eu gosto daquela outra lá. Qual? Qual que você conhece? Aquela do... La Bamba? Da Anitta? La Bamba. Muito bem. A Lorde Royal. A Lorde. Muito bem. Ó, daqui a pouquinho nós vamos falar da peça aqui do Kiko, né? Você tá se apresentando, não tá? É, hoje é minha estreia. Hoje é estreia? Hoje é estreia. Teatro Augusta? Teatro Augusta. A sala experimental Teatro Augusta, hoje, às nove e meia da noite estreia. E aí teremos sábados e domingos, duas sessões, às sete e às nove. É, no sábado e domingo, às nove... não, sete horas. Manual para dia chuvoso, é isso? Manual para dia chuvoso. É, o dia chuvoso hoje está. Isso aí, ok, pessoal, ok, pessoal do Mesquita, segunda a sexta, após o Jornal do SBT. A gente tem uma opção de entrar agora aos domingos, por volta das dez horas... Olha a cara de preocupação do pessoal do Pânico, calma. Preocupar. Você vai tirar o Silvão, falou. Vai tirar o Silvão, sim. Vai sonhando, vai sonhando. De volta aqui na Jovem Pan, este é o Pânico, hoje, presenças ilustres nesse programa. Está aqui o Otávio Mesquita, que está agora no SBT com o Ok, pessoal. Segunda a sexta, após o Jornal do SBT. E presença também do Kiko Pizzolato, ator da TV Globo. E ele está em cartaz em São Paulo. Vai estrear hoje no Teatro Augusta, aqui na Rua Augusta, 943. Vai de hoje, né, até o dia 8 de junho. É isso? Sexta-feira, sexta-feira às 21h30, sábado às 19h21 e domingo às 19h. É isso aí. Para você ligar, informações 3151 4141. Você está contratado? Você está contratado na Globo ainda? Eu estou, estou, estou contratado. Não, mas é só até o final do mês, com o término do Salt Boom, depois... Depois pode arrebentar. Depois a gente arrebenta. A Lígia quer fazer uma pergunta, dona Lígia? Eu quero. A Lígia está aqui. Eu quero. Eu entro aqui no cantinho, vou dar beiradinha. O Kiko tem uma voz assim, né, de tipo... Oi, Lígia, tudo bem. E aí, e aí, Lígia? Ele é de boa, tipo professor de yoga. Está querendo. Professor de yoga, você vai ver. Ô, Kiko, o problema para muitas mulheres hoje em dia é o câncer de mama, né? E a maioria, os médicos indicam para elas fazerem lá o exame, o autoexame para descobrirem. Quando você descobriu o seu problema nos testículos, foi também fazendo um autoexame lá? É, assim, não... A questão do autoexame. Essa história é impressionante. A história dele é impressionante. Não, não, não. Você ia casar, não é isso? É, eu ia casar. Eu ia casar e aí foi uma espécie de autoexame que, assim, não deixa de ser. Lógico que existe um programa, né, para as mulheres seguirem, né, a partir de certa idade fazer, tem que ter uma orientação médica de como fazer esse exame. No caso do câncer do testículo, isso não existe, né? Mas é fundamental a gente estar atento à nossa própria saúde, né? A gente tem um desconhecimento em relação ao próprio corpo muito grande, né? E eu sou formado em educação física, dava palestras sobre medicina preventiva em escolas de primeiro e segundo grau, falando sobre sexualidade, DST e tal. Para molecada. Para molecada, exatamente. E nessa história eu tive que aprender um pouquinho, né? E aí sabia sobre câncer de mama, câncer de colo do útero. O câncer de mama realmente é a doença que mais afeta as mulheres, né? Em segundo lugar, o câncer de colo do útero. E o câncer de testículo, no caso dos homens, ele é mais comum do que a gente imagina. Na época que eu tive, o Nenê, jogador de basquete, ele teve também. Como é que você descobriu mesmo? Então, aí eu estava em casa, deitado na cama com a minha esposa e coloquei a mão ali. Mexendo lá. Ah, é aquele hábito dos homens de ficar ali, né? Foi engatado, botou em drive, botou em drive. O que o homem não faz conforme a gente está aí. Exatamente. Colocou em drive. Exatamente. Aí, poxa, um pedaço do tamanho, tamanho de uma bola de gude dentro do testículo e duro como vidro, assim. E na hora eu já sabia que era tumor. Eu falei, pô, eu virei para a minha esposa e falei, estou com câncer. E corri para o médico, cheguei no médico na quinta-feira, na segunda-feira seguinte eu já estava operando. Porque aí eu vinha, o testículo é uma área muito vascularizada, né? Então ele espalha rapidamente. Então se eu não tivesse tomado essa atitude rápida, ele teria espalhado com certeza. Sabe que eu tenho essa bolinha aí que eu senti? Mas eu fui no médico, mas o meu não é, não é? Se você quiser, eu apalpo. É gude. É gude. E do Otávio é depilado, pô? Não, parece que eu fiz vasectomia e a vasectomia cria alguma... Maqueloidezinha, maqueloidezinha. E eu fiquei, cara, eu juro que eu fiquei apavorado quando eu vi que eu estava tribolino. Olha, já que a gente está nesse assunto, você sabe que eu sempre tive um testículo muito grande, né? Esse papo está me dando tesão. Eu sempre tive a bola de chinuca, né? O caroço de manga, o caroço de manga. E aí na faculdade eu ainda brincava, eu botava ele em cima da mesa, assim, com o camarada, batia, assim. Parecia um caroço de manga mesmo. E aí todo mundo falava, eles falavam, pô, você deve ter câncer nesse testículo e tal, né? E foi o outro, o outro. O que sobrou é o caroço de manga. Mas daí se lhe tá tudo bem. Tirei, tá tudo bem, não precisei nem fazer químio, nada, graças a Deus. E isso não te deu problema de... É, teoricamente, ele diminuiria a minha fertilidade em 50%. Não a potência sexual, não. Mas você deve ter colhido o material. Não, então. Aí eu já tinha um problema de fertilidade, né? Eu já tinha feito exame antes. Então com dois testículos, vamos dizer, eu tinha 4 milhões de espermatozoides. Com um só agora, depois de 7 anos de cirurgia, aumentou pra 50. Então é desses fatores inexplicáveis aí da medicina e tal. Com um eu tô mais forte do que com dois. Mais germinando. Mais poçante, é. Exatamente. Muito bem. Boa, boa. Sena. Tô aqui, uma boas perguntas. Nossa! Boas perguntas, né? Pra sempre trazer boas dicas pro fã. Vai, vai. Vai lá, manda a mão. Então, Mesquita. É pra mim? Você assistiu o programa do Mesquita? Eu assisti. Tem muita modernidade agora, né? O que que tem lá de bom? Falou da tecnologia e ele também tá lembrando grandes momentos. E agora com os novos desafios. Vai fazer novamente viagens ou vai ficar só no Brasil? Você sabia, Sena? Que foi o Mesquita que lançou a G Magazine? G Magazine. É verdade. Foi um avanço na época, a G Magazine. Que ano foi? É o lançador de cipóia. Eu já era a revista Sexy. Isso. Era Sexy? Era Sexy. Era Intervio Sexy. Aí eu comprei o título Sexy. Chamei o Ângelo Rossi, que era meu sócio junto com a Ana Maria Fadigas, que era publisher. E aí nós fomos... Aí eu montava uma revista. Aí eu fui pra Nova York e eu estava numa banca de jornal lá no aeroporto. Aí eu vendo a revista, aí eu olhei assim na parte de cima. Mas tinha 12, eu lembro do nome, tinha 12 títulos em revistas gays. Aí eu peguei duas revistas e falei, bom, tanto título assim. Aí eu abri e estava cheio de anúncio. Dolce & Gabbana, Carros, BMW, etc. Produtos de barba e tal. Eu falei, pô, isso aqui deve ser um negócio legal. Aí eu comprei 12 revistas. Inclusive eu passei um caramba, porque quando eu cheguei... Ela te olhou na banca e falou assim, puta bichona lá. Era um atendente do caixa e o cara era assim. Sabe o cara quando é, mas não é? Ele começou a passar cada revista que ele passava, ele me olhava assim. Ele passava, passava. Aí tinha um monte de brasileiro atrás. Falei, aê, mesquita bichona. Calma aí, gente. Não sou um negócio nada contra. Aliás, eu posso brincar pra cacete, porque de homofóbico eu não tenho nada. Comecei a minha vida profissional no galá. Ali, sentando na mamãe. E aí o seguinte, eu trouxe pra cá, só que eu era a favor de fazer uma revista, não mostrando o pênis ereto, essas coisas. Eu queria mostrar, que eu achava que era mais bacana, inclusive pra poder vender comercialmente. Era coxas, peitos, cuecas, a pessoa excitada dentro da cueca, mas não do jeito que é. Mas foi o voto vencido. Ah, vamos fazer todo mundo pelado. Aí foi até que... Vampeta. É, aí o vampeta. Porra. Eu vou te dizer uma coisa, mas eu nunca acompanhei nenhum make-in-off mais desconto. Não, você tá de brincadeira. Nem da Sex e nem da GMAG. Mas foi legal, foi bacana. A que menos vendeu foi o Roger. O Roger. O Roger goleiro. O goleiro também, né? Não, o Túlio maravilha. O Túlio maravilha. O ultraja rigor, pô. Você viu o Roger já, a revista dele? Eu não vi. Você viu o Garoto Xuxa? Viu. Quem você acha que é o melhor da GMAG? O pior. Se você fosse fazer um banque. Rodrigo Pavanelo. Ele saiu três vezes. Foi considerado o garoto do milênio. E o pior? Você viu. É, o Roger do ultraja rigor. E o Túlio? É, dá medo também, mas o Roger ganha. O Túlio maravilha também. O Túlio, porra, é menor que o meu mindinho. Vampeta é roots. Você ficou triste? O Roger praticamente não tem pênis, coitado. Já começa por aí. Pênis chaleira, pô. É, daí? Pintinho chaleira. O que você tem com o outro pintinho chaleira? O que é bim de chaleira? É só o bico da chaleira. É o biquinho da chaleira. Não é todo mundo que é igual o Kiko, que porra, parece um abacate lá. Tamanho não é documento, pô. É, o seu Betinho gostou, né? Não é dois tempos. Biquinho da chaleira. Qual é o problema? Eu não tenho nada contra, mas é que a gente fez isso um vazio. Deixa eu perguntar para as meninas. Eu não tenho. Vocês têm alguma coisa contra? Não é não, pô. Pera do barco. Vocês têm alguma coisa contra o biquinho da chaleira? Marina Mante. Também não é documento. Pô, mas o bico da chaleira esquenta, irmão. Não, é isso que eu quero saber. Melissa está rindo aqui. É isso que eu quero saber. Mas sinceridade, Marina, eu sei que... Você sabe por quê? Cientificamente... Você pode até perguntar para a sua mulher. Melissa, vem aqui. Você sofre disso. Vou falar para vocês, mulher. Gente, peraí. Cientificamente, cientificamente, o tamanho não é importante. O importante é o diâmetro. Também. Se fosse fazer... É o calibre. Calibre da bala. Então, se fosse fazer um pinto perfeito no mundo, ele seria que nem uma lata de leite moça. É verdade. É sério isso. Isso já está exagerando. Nossa senhora. Juro por Deus. Meu Deus. Revista científica. Só a bola de sinuca na ponta. Revista científica fala isso. Eu não estou falando bobagem aqui. Uma lata de atum. Não, isso é verdade, né, Mílio? É a tala, né, Mílio? Não é tamanho. É a bitola. É a bitola. É o diâmetro. É o diâmetro que é importante. É o diâmetro que dá o... É o talo, malandro. É a latinha de energética. Por isso que meu casamento está durando tanto tempo. Está oito anos. Ai, amor, tudo bem? Muito bem. Você que tem um belo Instagram, você sabe que temos agora um novo Instagram, né, Mílio? De verdade. Ah, o Instagrelo. Instagrelo. E o Facebook. O que é isso, bicho? As nossas novas redes sociais. É muito novo isso. É muito novo. Aí o saiu, pô, é recente. Conta aí. É o agulho recente. É que a gente vai lançar aqui, rede social. Instagrelo. E você... Instagrelo, que ótimo. É, muito bom. Você está comercializando o Instagram? Como é que é essa história? Bom, como eu disse para vocês, eu tenho uma veia empreendedora muito latente dentro dos meus negócios todos. Aí eu percebi... Rapidinho, você não está no João Dória, está no Show Business. Que tinha... Todo mundo estava postando um monte de coisa, merchandising e tal, mas assim, não estavam valorizando como era. Eu vi muitos amigos, colegas meus, me dá uma, sei lá, me dá uma calça que eu te dou uma postagem, me dá não sei o quê. Sim. Aí eu achei que os caras estavam perdendo dinheiro. E aí eu me associei, quer dizer, chamei uns caras que já tinham uma empresa ali, chama BR Sports, que cuida de esportistas, são 160 esportistas e tem 14 jogadores da seleção brasileira. Falei, gente, é o seguinte, vamos montar uma empresa, eu quero ser sócio, aí a gente já tem a BR Sports, então vamos criar a BR Stars e vamos comercializar a rede social da celebridade. Então é isso que a gente faz, a gente está fazendo essa negociação. E comercializando. E comercializando, em três meses, até posso dizer, porque é um faturamento, a gente até divulgou na minha mensagem. Na Veja. É, nós faturamos em três meses um milhão de reais. Está humilde, hein? Não, não é eu, não é faturamento que vem para mim, não é isso, faturamento bruto, claro, tem uma parte, eu estou falando no debate, eu estou falando que a gente faturou. Então você vê, é uma coisa muito, tem poste que pode custar de 2.500 reais a 50 mil reais, dependendo da celebridade, entendeu? Quanto que é o mínimo de seguidor que você precisa ter no Instagram? Você tem que ter prestígio, pode ter 10 mil, mas ser um cara muito prestigiado, entendeu? Então você, quando antes você ter 10 milhões, isso é um Zé Ruela, entendeu? Então tem que ser... Mas você não acha meio baiano esse negócio aí? Ah, esse negócio, essas coisas aí, você não acha mesmo? De postar look do dia, de colocar o seu shake. Não, isso a gente não faz, né? Não é isso, não é isso. Postar um periquito que você tem em casa... Não, tem uma bobagem... Não, que você tem um periquito. Você não acha nenhum, meu... Você já viu minha bigulã, inclusive, vai, está de sacanagem, você foi lá, pegou na cabeça do bigulão. Eu peguei na cabeça do periquito. Não, eu acho o seguinte, o que é o Instagram, na verdade, é uma maneira de você se aproximar do público, né? Eu uso o meu Instagram para divulgar as minhas coisas. É meio reality. É um reality show. Mas o Instagram não é para botar fotografia bonita? De paisagem. Não, eu me sacaneio. Então, mas o objetivo dele não era aí? Não sei qual que é. Qual que é o objetivo do Instagram? O objetivo do Instagram, inicialmente, era para você trocar informações com seus amigos. O Instagram? Esse é o Facebook. Trocar fotos, né? Trocar fotos, perdão. Trocar fotos com seus amigos. Isso foi o começo. Só que a coisa cresceu de um lado assustador. Então, hoje, todo mundo acaba... As pessoas querem... É ostentação, né? É muita ostentação. É, esse é o pior do Instagram. Eu acho que isso é uma coisa que me incomoda um pouco. É, a mim também. Eu mostro muita coisa bacana, mas eu sempre... As pessoas sabem que se eu põe um helicóptero, não é meu. Se eu põe um carro importado, não é meu. Eu assumo isso. Agora, tira um sarro, né? Você vende carro no Instagram. Eu vendi o meu carro, bicho. Eu gosto de colocar carro. Eu coloquei um carro lá para vender. E o legal é o que eles pedem em troca. Eu ponho isso para dar risada. Por exemplo, o que já tem? Desde a cueca do Amaury Jr. Até um penteiro do Emílio. Mas não fica lá... É porque tem aqui o pânico, tem esse negócio. Vê, troca o live. Aí fica só esse negócio. O que é isso aí? Chato, chato. Agora tem um aplicativo. Eu nem vejo. Agora tem um aplicativo que você põe sem entrar alguma coisa nesse sentido. Você automaticamente é cortado. Agora, eu já fiz muita bobagem no Instagram. É verdade. Inclusive recentemente, né? Você não postou a foto do seu piu-piu uma vez sem querer e deletou? Não, tá louco. Não, tem uma história. Entraram, então. Isso é um problema. Diga para a celebridade. Tomar cuidado com o hacker que existe. Ou mesmo quando você tem o óbvio. Você colocar a data de nascimento e tal. Eu caí nesse erro. E aí colocaram lá uma piroca bonita. Queria que fosse a minha. Porque eu olhei aquilo e falei, gente... Não é minha. Não, eu tomei um susto. Porque eu achei uma sacanagem. Porque eu sei que o Instagram é mais respeitado. Tem um pólice maior e tem muitos fãs, crianças, adolescentes que vêm. Mas aquilo foi uma invasão que fizeram e eu... Colocaram um pirulito. Invadiram com pirulito e você? Colocaram um pirulito. Imagina. Muito bem. Posso tocar uma música? Pois não. Então vou tocar uma música. A minha, a minha não. Próximo bloco. Aqui é David Guetta, meu amigo. Outro padrão. É outro padrão. Daqui a pouquinho a gente volta. Perguntas de ouvintes. Arroba o programa Pânico. Otávio Mesquita aqui hoje batendo um papo bacana aqui no Pânico. Ele que está com o seu programa Ok Pessoal. No SBT agora, de segunda a sexta, depois do Jornal do SB Toca. O Luiz Otávio está me corrigindo. Eu falei poste. Ele falou, você é poste. É poste. É de catar, Luiz Otávio. Tomou do filho. E está aqui também o Kiko Fisolato, que está no teatro em São Paulo para você. Teatro Augusta. Hoje estreia às nove e meia da noite. Amanhã tem sessão às sete e vinte e uma. E domingo às sete da noite. Informações, você pode ligar lá, reservar. É o 31514141. Daqui a pouquinho a gente volta aqui na Pânico. Muito bem. Estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan. Hoje recebendo essa figura encantadora que eu conheço há 30 anos. Otávio Mesquita e o Kiko Fisolato, que está em Cartaz, em São Paulo. Está todo mundo convidado. Hoje tem espetáculo. Hoje, sexta-feira, é um dia bom para ir ao teatro. Aqui no Teatro Augusta, ele está levando sua peça. Hoje estreia às nove da noite. Mas amanhã tem sessão às vinte e... Às dezenove e às vinte e uma. Às dezenove e vinte e uma. No sábado e domingo às dezenove horas. Perguntas de ouvintes, Bolet. Vamos lá. A Ana quer saber do Otávio o que ele acha da imitação que o Gui faz dele do Otário Mesquita. É uma honra. O Gui é um baita humorista. Gosto muito dele. Fiquei honrado. Estava com ciúminho quando só tinha o Amoridumbo. É. E aí... Fica ela mesmo, eu me lembro. E muito bem. O que você vai fazer é beijo. Agora que chegou, eu fiquei... E ele, quando ele me viu a primeira vez, cara, ele tremia inteiro. Ele gostava. Eu gosto de mim, né? É porque na MTV não deixavam fazer. Na MTV não deixavam fazer. Não deixavam. E ele, quando me viu, ele... Pô, Mesquita, me deu um abraço, tal, isso aqui. Fez uma glória, tal, mas foi ótimo. Muito legal. O Rodrigo Souza pergunta pro Kiko qual que é o teu próximo trabalho na TV. Ah, não sei, cara. Ainda não sabe. Ainda não sei. Ainda não sei. O meu contrato vai até final de maio, agora, por conta do saltibum. E agora eu tô focado na minha recuperação, né? Eu quero sarar desse pé quebrado e fazer muito teatro, assim. Eu tenho um filme pra finalizar também. Vamos aguardar, né? Vamos esperar. Vou fazer uma pergunta pra você. Claro. Você fazia com a... Suzana. Suzana. Suzana, né? Beijo, Suzana. É, eu adoro ela. Ela é uma pessoa... Todo mundo fala que ela é difícil, que ela é complicada, que ela é geniosa. Ela é tudo isso mesmo? De verdade ou é lenda isso? Olha, eu acho que toda pessoa que trabalha na televisão muito tempo acaba criando em torno de si um número de lendas e mitologias. O pessoal contém que ela é uma pessoa tão do bem. Ela é. Ela me ajudou muito. Ela me recebeu de braços abertos. Ela foi muito generosa. Mas, logicamente, que uma pessoa que trabalha dentro da Globo há 40 anos... Ela tá acostumada a ver gente nova entrando a todo momento. E muita gente despreparada, né? Então, assim, imagina você... É, chega uma hora que você já não aguenta mais, vê um monte de gente ali te bajulando e tal. Então, eu cheguei ali tranquilinho, com humildade, sempre, né, com o texto na ponta da língua, enfim. Trocando com ela, vim do teatro, né? Então, a gente... Ela me recebeu muito bem. Eu só tenho a agradecer a Suzana. Mas, é, é isso. Eu acho que quando você é tratado muito tempo a pão de ló, né? Você acostuma-se com esse tratamento também, né? Então, a gente tem que estar sempre se policiando pra não achar que, né? Eu sempre falo isso com os meus amigos, né? Você fica famoso, né? E eu nem sou tão famoso assim, mas você fica famoso, as pessoas mudam com você, né? Eu peço pizza no mesmo lugar há muito tempo. Depois que eu entrei em Amor à Vida, o cara começou a mandar uma pizza pesada, bicho. Mais caprichada, né? Que quase rasga, sabe? E as BBB que tem assessor, tem gerente, tem... É, então, bicho, é isso. E aí você começa a achar que realmente você não precisa pegar mais fila, né? Ah, não, eu vou cortar. Eu conheço o cara ali, chama ali. Então, a gente tem que sempre tomar um pouquinho de cuidado. Mas é aquele negócio que eu faço. Você vai no mercado, você paga a tua conta? Eu também pago, filho. É, lógico. A gente não consegue as coisas de graça. É isso aí, é isso aí. É, mais ou menos. É, mais ou menos. Eu não consigo, filho. Mais ou menos. Esse fone é da onde? Garoto, Xuxa, você tá muito calado. Tá triste. Você tem pergunta ou não? Epílio. Epílio. Eu vou dar uma pergunta pro Otávio. Então, que é uma curiosidade, na verdade. Por quê? Essa aqui é uma homenagem à Amanda, hein? Amanda fez essa pergunta. Por que que você tem um carro pendurado na sala da sua casa? Um monte de gente quer saber a história do carro. Fisiquela, Fisiquela. Por quê? Explica. Tem uma história. Eles querem saber se tem motor. Você não colocou um carro lá, né? É uma Jordan, do Giancarlo Fisiquela. Jordan 2000. Que ganhou o GP Brasil em 2000. Na porrada. É, ele tava em décimo, o Giancarlo Fisiquela tava em décimo. Aí começou a chover, faltando 10 votos. Os 9 carros entraram pra trocar o pneu. Ele passou reto, aí teve uma porrada. Acabou a corrida, ele acabou ganhando. E esse carro, eu acabei encontrando ele no interior de Londres, mas trouxe pro Brasil. E tinha um sonho. Porque eu andei no Fórmula 1 em 2000. O sonho da minha vida era ser piloto de Fórmula 1. E o plano B era ser famosinho. O plano B ainda tá em curso. Deu certo. É, isso tá em curso ainda. Não, não, tá em curso ainda. Mas eu piloto muito bem. Não, eu piloto. Não, hoje eu me considero um baita piloto. Cheguei em quarto no campeonato, ano passado, sem 22 pilotos. Então, eu tinha... Cinco pilotos, tivemos em quase. Tá, vai, dá, vai. Convido que você não vota comigo. Convido quem quiser aqui pra dar voto no pão. Eu te dou um pau, mano. Eu já dei. Tá bom. Eu já deixando aí com o Tavinho. Só pra resumir, pra explicar a história. Eu andei num carro de Fórmula 1 em 2000. Fiz uma promessa que eu ia ter um carro na minha casa. E tinha que ser do Giancarlo Fisichella, porque eu andei no carro dele. Em 2000, eu aluguei a Benetton 98 do Fisichella. Dei 10 voltas. Saí do carro. Aparece um cara... Eu tava chorando de emoção. Bate um cara nas minhas costas. Eu olho e era o Fisichella. É, o que que isso tinha que colar na minha máquina? Eu falei, pô, era por quê? Tá uma merda essa, pô. Andou pouco e tal. Aí eu disse pra ele quem eu era, de onde eu vim, que eu tava realizando o sonho. Falei pra ele, ó. Você virou ponto de referência pra mim. Meu sonho agora é ter um carro teu na minha casa. E eu achei esse carro. Então, trouxe, comprei o terreno, construí a casa pra ele. É um templo que eu tenho. Quer dizer, eu falei pro arquiteto, vamos fazer uma parede. Eu vou pôr um carro de válvula e vamos fazer a casa em volta. Quem, inclusive, vai for em casa, sabe como é que é. Exatamente isso. Então, aí resolvi realizar esse meu sonho. Ele foi lá inaugurar. E aí, quando ele descobriu... Aí, não. Ele já me tinha esquecido de mim, porque foi isso em 2000. Eu só fui realizar o meu sonho em 2007. Sete anos depois. Quando eu fui inaugurar a casa, aí eu mandei a foto do carro saindo, sendo desmontado e sendo pendurado na minha casa. Aí eu mandei pra ele e a equipe... Ele quer comprar esse carro, esse carro, o carro que ele ganhou. O GP Brasil 23. Eu falei, ó, então... Seguinte, agora o final do ano tem a Fórmula 1. Quando ele vier, vem pra cá que eu venho do carro. Eu falei, vai na minha casa. Quando ele chegou lá, tinha uma puta festa. 250 pessoas. Hermes Fittipaldi, Ana Maria Braga, Nelson Piquet, todo mundo. Falei, ó, tem uma notícia boa pra você. A boa é que o carro tá aqui, a ruim é que não tá pra vender. Aí ele olhou pra mim assim e falou... Eu falei pra ele, você não lembra de mim? Eu falei assim, não. Eu sou aquele cara em 2000 que você deu uma cagadinha na minha cabeça dizendo que eu jamais ia ter um carro seu. Saiu o carro. Aí ele ficou com o olho mareado e deu um abraço. E, puta, legal, tá não sei o quê. E quando eu encontrei com ele há dois anos atrás, agora, eu encontrei com ele, ficou amigo e tal. Eu falei, ó, quero te dizer o seguinte. Quando eu morrer, esse carro não vai ter valor pros meus filhos. Só tem valor pra mim e pra você. Então, tá em testamento que quando eu falecer, espero que seja bastante... Alguém vai ligar pra ele pra dizer o seguinte, olha, esse carro aqui tá sendo doado pra você. Então, esse carro volta pra ele com uma condição. Ele vai ter que dar um dinheiro com a instituição de caridade que vai dedicar. E é só carcaça ou tem câmbio, motor, tem tudo? Não, não tem câmbio, não. Não tem câmbio, motor, tá só o chassi. Chassi e o carenagem. Não tem motor e câmbio. Mas é maravilhoso, é o meu templo, né? Quando eu chego... Você nunca mandou descer pra dar uma sentadinha e tal? Muito bem. Perguntas, boleta. O Edilson Júnior pergunta pro Kiko, que está no ar como a novela ajuda o ator a aumentar o cachê em evento? Ah, claro, sem dúvida. Até porque se você não tá em novela, você não é chamado pra evento nenhum. Bom, é verdade. Você parece que é com o personagem do Rimei, sua voz. Personagem do Rimei? Nublado. E Rimei. E a Soraya pergunta se você foi obrigado a participar do Salting Bull. Não, não, de maneira nenhuma. Eu aceitei pelo desafio mesmo. Acho que... É isso, enfrentar os medos. Eu tenho um pouco de medo de altura, né? Confesso. Foram um pouco, mas não tem nenhum. Não, agora é sério, o Emílio é sério. Muito bem. Só pra ele falar. Fala pelos poderes de Grayskull. Pelos poderes de Grayskull. Muito bem. Queria agradecer muito a presença do Otávio e do Kiko aqui hoje. Otávio, obrigado por você ter vindo. Muito bom. Estamos lá te assistindo de segunda a sexta. Segunda a sexta, hoje. Aliás, agora, às três da tarde, eu vou gravar com o meu tuk-tuk, aquele triciclo. Vou pegar o Danilo Gentili num lugar que ele vai me esperar e vou fazer uma sacanagem com ele. Então, semana que vem, o Danilo vai se ferrar comigo. E eu queria agradecer e dizer pra vocês, gente, que é uma honra estar aqui e vocês, sem dúvida alguma, eu em casa, eu assisto, não é médio, eu não preciso nem vocês, mas eu considero um dos programas mais criativos e mais divertidos da televisão. Valeu, obrigado, um abraço pra todo mundo. Ok, pessoal. Tchau, gente. Um abraço. Valeu, valeu. Um abraço, jura aí. Tchau, tchau. Valeu. É isso aí. Kiko, obrigado pela Melissa também, presença ilustre aqui da Melissa. Essa teatro Augusta, lindo, hein? O Kiko, no Teatro Augusta, todo mundo convidado. Rua Augusta 943, estreia hoje, às nove e meia da noite. Manual. Manual para dias chuvosos, eu, minha esposa e mais a Daniela Guerreira, uma grande atriz. Esperamos vocês e também assino embaixo as palavras do meu querido Otávio, dizendo que também sou muito fã de vocês. Boa, Kiko. Outra vez até fiquei puxando o saco do Carioca aqui, acharam que eu queria pegar ele e tal. O Carioca é gênio, né, filho? Mas, Gênio, eu sou muito fã de todos vocês, assim como também sou fã do querido Otávio, a quem eu assisto desde criancinha, ele que não escute. Grande beijo pra vocês, foi um prazer. Valeu, um abraço. Um bolo para a Sena. Parabéns, Atrasado, 40 anos em Sena. Sena está fazendo aniversário, vamos subir a hashtag. Parabéns Sena ontem. Vamos subir a hashtag Parabéns Sena, com dois N's. Com dois N's. Parabéns Sena. Obrigado. Quantos anos, Sena? 33 e agora só todo mundo mandou recados em todas as mídias possíveis e imagináveis. É hoje, Sena? Foi ontem. Foi ontem, mas... Parabéns Sena. Parabéns Sena. Parabéns Sena. Vou botar aqui no meu Twitter. Você recebeu num site gay uma bela homenagem, eu vi. Foi muito legal, Sena. O site Garotos do Trianon. É. De categoria, classe A. Seninha, olha, muito obrigado. Parabéns Sena. Você está aqui com a gente, nós gostamos muito de você. Queremos que você venha há muitos anos aqui, tenha muita saúde. É verdade. Nessa sua vida, tá bom, Seninha? Cadê o discurso de você, né? Hoje tem a reprise, né, clássica. Hoje tem a reprise do Pânico, 10h30 da noite. E no domingo, o programa ao vivo. Se prepara. Você vai ver Marina Mantega de biquininho. Se prepara. Muito da minha cara, né? Muito sério. Vambora, então? Vamos nessa. Então, tchau. Bom final de semana. Valeu, valeu. Valeu, tchau. Terminou, terminou. Mas já terminou? Terminou. E eles não desistem. Amigo no rádio.